Ó o Takushi, o Takushi perdeu a blusa, acabei de ser notificado aqui pela produção, Maimaeda entra no chat e só manda assim, quero a minha blusa, só isso, tá na tela ainda, passou, quero a minha blusa, Takushi, eu sinto lhe informar, tudo bem, me passa, aí provavelmente quem vai me responder vai ser a Maimaeda, né, que vai passar o tamanho da blusa de moletom, perdeu ao vivo, o Takushi foi taxado ao vivo. Takushi, coitado o Takushi, acaba de ganhar, foi taxado, ao vivo, cara, sem dó. Denuncia, não é confortado ao vivo, confira no replay. Denúncia, denúncia, ao vivo, Takushi, putz, Takushi, sinto, sinto, ele já ganhou muitas coisas. Viu, não investiu, perdeu. Ah, já era, mano, a Maimaeda já mandou, perdeu o Playboy, perdeu, foi taxado ao vivo, Takushi, eu sinto lhe informar, cara. Takushi chama o João da Penha. Olá, mano. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente.